Tô te falando com o Paloma Totti, qual é de mesmo, meu irmão? Conta tudo, Paloma. Virou carioca? Não, não virei. Até que seria bom, né? Porque o nosso chefe é carioca, o nosso chefão é carioca. O nosso chefão é carioca, então às vezes é bom. Tem que escolher o time dele. Aí tem um outro chefe lá que também é carioca, mas é de outro time. Então eu me abstenho, continuo paulista, paulistano, da gema. Conta, Paloma. Vamos lá, boa tarde pra todo mundo que nos ouve. Amanhã tem Uruguai e Brasil pelas eliminatórias e o Brasil vai com novidades pro jogo, hein? Gabriel Jesus é a principal mudança do Diniz pro jogo, ainda não tá confirmada, mas foi aí parte do treinamento de ontem. Vamos ver se ele confirma essa mudança no treino de hoje. Ele entra na vaga do Richarlison, que não vem bem, né? O Brasil não faz gol com camisa 9 desde a Copa do Mundo do ano passado, tá? E um jejum grande dos nossos atacantes, o setor aí passa por dificuldades, né? Gabriel Jesus é o mundo ideal pro ataque da nossa seleção? Não, na minha opinião não. Mas já que convocou, agora precisa justificar essa convocação, né? Vitor Roque seria um bom nome, mas tá machucado. Ainda tem mais uma convocação pra data FIFA até o final do ano. E aí eu espero que o Tiquinho do Botafogo, artilheiro do Brasileirão, apareça nessa última lista do ano. Espero que ele tenha uma oportunidade com o técnico Fernando Diniz. Vamos aguardar. Por enquanto, o que temos é Gabriel Jesus pro ataque da seleção. O Danilo tá fora, machucado. Então, na lateral direita, de novo, o Ian Couto, que entrou muito bem contra a Venezuela, vai ser mantido ali na direita. Na lateral esquerda, uma outra mudança. Sai o Guilherme Arana e provavelmente deve entrar Carlos Augusto. Se isso for mesmo mantido, ele vai fazer sua estreia, o Carlos Augusto, com a amarelinha. Jogador de 24 aninhos, foi revelado pelo Corinthians, passou pelo Monza da Itália e foi contratado nessa temporada pela Inter de Milão. Bom, Fábio? Carlos Augusto, o craque da nossa seleção. Então, ele joga muito pouco aqui no Brasil, praticamente nada. Só em categoria de base. Mas tem feito bons jogos na Inter de Milão quando atua. E fez um bom campeonato pra um time super modesto na Itália, mas despertou o interesse de um gigante. Então, é um jogador com potencial. Vamos ver. Agora, deixa eu falar. Vamos ver isso pra seleção, né? Pra vocês. Gabriel Jesus, pra mim, é a maior promessa não concretizada do futebol. Eu nunca achei o Gabriel Jesus uma coisa do outro mundo. E eu acho que ele foi sempre apresentado como um novo, extraordinário jogador. E eu acho que ele nunca foi um extraordinário jogador. Eu tô enganado. Eu falo como observador, eu não sou comentarista, não acompanho o futebol como a Paloma, como o Fábio. Eu e a Débora somos torcedores, né, Débora? Mas assim, eu olho o Gabriel Jesus, eu nunca, nunca fiquei maravilhado. Nada, nunca ele fez nada que eu dissesse, uau, que jogador extraordinário, que coisa incrível. E teve gente que apostou pesado nele, botou dinheiro gordo nele. Eu não entendi, eu não vi. Ou ele chegou a ser uma promessa bacana mesmo e deu uma diminuída, não desaflorou. O que foi? Eu concordo com você. No Palmeiras, ele foi bem, né? E aí, por isso que ele foi pra Europa. Mas já são dois ciclos de Copa do Mundo dele, realmente. Pela seleção brasileira, não fez nada, né, Fábio? Pois é, o Gabriel Jesus era considerado um fenômeno das categorias de base no Palmeiras, né? Um fenômeno. Marcava gol adoidado, enfim, jogador de primeira grandeza mesmo. E aí explodiu no Palmeiras, foi contratado por uma bala, jogou no Manchester City, joga no Arsenal. Não dá pra dizer que é um cara que tem uma carreira ruim, longe disso. Mas eu entendi o que o Ineg quis dizer, né? Pra ser titular absoluto de uma seleção brasileira em Copa do Mundo, por exemplo. Até agora, realmente, não chegou nesse nível. E talvez não chegue, talvez tenha sido depositado ali no Gabriel Jesus ou depositada a esperança de um potencial que ele realmente tem, mas não aquele que a gente imaginava. Acho que é isso, mais um jogador com uma carreira brilhante, levando em consideração as outras carreiras que estão por aí, né? Quantos jogadores brilham o tanto que ele já brilhou, né? Verdade. Mas você não... Não, claro, ele é mais importante que outros personagens, né? Você pega um Davi Luiz, que foi um jogador que também teve um momento mágico, foi considerado o melhor, né? O melhor zagueiro do mundo, etc e tal. Agora, o Gabriel Jesus, você nunca vai discutir a Gabriel Jesus dependente, né? Não, ele não é espetacular, você tem razão, ele não é espetacular, longe disso. É isso, nenhum time discutiu isso. Você ouve isso do Mbappé, você ouve isso do Neymar, você ouve isso do Cristiano Ronaldo, né? Ele não chegou a ser isso e ele enverga, ele veste uma camisa pra gente poder discutir isso, né? Isso é que eu queria... Gabriel Jesus igual a Cone, acabou de mandar aqui o Leonardo. Eu acho que assim, tô me alongando aqui, mas eu acho que essa nova geração de centroavantes que tá chegando agora é melhor do que essa que a gente tem hoje, né? A gente ficou mal acostumado com uma sequência incrível, né? A Careca, Romário, Ronaldo, Adriano, mesmo o Luiz Fabiano na Copa de 2010. O Fred foi mal na Copa de 2014, mas é um jogador de um nível superior a esses que a gente tem hoje. Richardson, Gabriel Jesus, que são jogadores médios. Acho, e de novo, tô depositando esperança, que essa nova geração que tem Hendrik, Vitor Roque e Marcos Leonardo é uma geração que vai dar mais frutos do que a que a gente tem hoje. Tomara, porque já foi pauta aqui da gente falar aí da carência de centroavantes. Aquele camisa 9 mesmo, tradiça, raiz. Virou, bateu. Exatamente, não, tá em falta. Só pra fechar aqui, amanhã a gente fala aí de retrospecto um pouco de Uruguai e Brasil. Uruguai não é mais aquele Uruguai. Então amanhã a gente fala mais, porque amanhã é o jogo da seleção. Mas só uma notícia de hoje. Semana passada a gente viu o reitor de uma universidade na Itália, durante uma homenagem ao Ancelotti, dedudurar a vinda dele pro Brasil. E hoje ele falou sobre isso, Ancelotti. E abre aspas pra Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid. É tudo uma questão de rumores, especulações. Me sinto muito bem no Real Madrid do jeito que as coisas estão. Começamos a nossa temporada de forma excelente e esperamos continuar no mesmo nível, afirmou Ancelotti em entrevista à Rádio Uno. É isso. Por enquanto, vamos de Diniz. É, não, e outra coisa, né, vamos combinar. Na semana passada você chegou aqui e trouxe uma declaração do Tite sobre não treinar, etc e tal. Eu não queria dizer nada, né. E essa declaração também não quer dizer nada. No futebol nada quer dizer nada. Porque o camarada vai, muda de ideia e diz, bom, mas adiante, mudaram os ventos, que é absolutamente normal. Paloma Totti, tô te falando. Volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, obrigado. Beijo, boa tarde, tchau. Valeu, uma e cinco.